O que aconteceu? Vamos adiscitar o meu trabalho. Tá pronto. O que aconteceu? O jeito que eu fiz foi com rádio. Hoje eu vou te ver aqui na pacharada com o búrbom. Como se eu já não... Eu vou te ver? Eu vou te ver se você já não é tão mal. Eu vou te ver se eu já não vou te ver. Eu vou te ver se eu já não vou te ver.